Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A conta da apresentação do Programa do Governo, em abril passado, a Sra. Ministra usou da palavra para nos falar sobre a aposta do Governo na área da juventude. Nessa data, realçou a preocupação em reter a geração mais qualificada de sempre no seu país. Disse-nos também, e cito, que devemos mostrar-lhes que precisamos do seu talento para tornar Portugal um país mais rico, mais justo e mais próspero, com oportunidades iguais para todos. Ora, nós acompanhámos as declarações da Sra. Ministra. O problema é que as mesmas não vêm acompanhadas de resultados práticos, nomeadamente no caso dos jovens profissionais de saúde, que queremos e precisamos reter no nosso país. Porque chegados à hora de lhes dar uma resposta, uma perspectiva de carreira e de vida, o Governo, este Governo, tem complicada a situação. Tomemos como exemplo um jovem médico especialista recém-formado. No passado, um Governo na data socialista adotou medidas de simplificação e aceleração dos concursos de recrutamento de jovens médicos, que acabavam a especialidade em março de cada ano. Ora, os médicos seriam contratados no limite até junho-julho de cada ano e, portanto, os processos concursais eram simplificados e estariam prontos num curto espaço de tempo. Todo este processo decorria de uma forma ágil, de uma forma eficaz e sem gerar conflitos. O problema é que em 2024 o Governo decidiu alterar o regime jurídico, usando como um protesto o final das ARS, que afinal ainda não foram terminadas, foram terminadas mais lá para a frente, em outubro. E, portanto, temos um processo burocrático muito mais complexo e que ainda nem vai a meio. Portanto, os profissionais que deviam ter sido colocados em julho-julho ainda estão em procedimento concursal. E, com isto, enfim, o SNES perde profissionais, mas, mais grave do que isso, o país está a perder profissionais altamente qualificados. E, com uma agravante que lhe queria deixar, porque os concursos agora são feitos ao nível das unidades locais de saúde, que não especificam qual é a área em que vão trabalhar. Portanto, um jovem recém-formado nem sequer sabe qual é o hospital a que está a concorrer. Não se pode preparar, não há aqui nenhum planeamento, como a senhora ministra ainda há pouco falava. E, portanto, toda esta linha de atuação está orientada num sentido ou um posto em face das declarações que nos disse. Eu não sei se, enfim, resta aqui algum saudosismo de um PSD do passado que convidava os jovens a emigrarem, ou se, porventura, existe alguma falta de articulação entre a visão que o Ministério da Juventude tem e outros ministérios, e no caso da sua determina, senhora Presidente, perguntando-lhe, enfim, se foi a visão da senhora ministra que mudou, ou se as políticas que defende para a captação deste jovem talento, que naturalmente precisam de articulação entre diferentes ministérios, não têm um bom acolhimento por parte de outros colegas com pastas no setor. Muito obrigada. Muito obrigada.